Cerca de 5 mil pessoas se manifestaram nesta quarta-feira em Paris para denunciar a homofobia na França O protesto aconteceu em frente à prefeitura da cidade e sob forte supervisão policial A mobilização foi motivada em resposta à agressão de um casal homossexual no fim de semana passado Tudo começou no dia 15 de agosto de 2012, quando os bispos da França pediram orações pela família Ótimo, porque também amamos a família Mas o que eles realmente queriam dizer é que gays e lésbicas são perigosos para as crianças Cuidado! Essa era a mensagem A França é historicamente conhecida pela tolerância às diferentes orientações sexuais Contanto que sejam mantidas de maneira discreta Estamos sendo deixados para trás por outros países europeus Por quê? Por que a França tem tanta dificuldade em aceitar a diversidade? Por quê? A manifestação ocorreu logo depois de o Senado francês aprovar o primeiro artigo de um projeto de lei sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo A reforma na legislação tem provocado um debate caloroso neste país oficialmente laico mas predominantemente católico Milhares de pessoas a favor e contra da União Gay têm tomado as ruas da capital francesa há meses Os opositores ao projeto querem a celebração de um referendo sobre o tema Segundo pesquisas de opinião, a maioria dos franceses é a favor do casamento mas uma porcentagem bem menor aceita a adoção por estes casais Mas estãoando horas... Tem que esperar uns loucos Qualþ âgê-la? Saúde é o uns eidão